Como você começou a fazer freestyle, mano? Eu vi numa entrevista do Kamal, mano, o que era freestyle. Na revista, aquelas revistas de rap que tinha, né? Acho que era Rap Brasil, ou era... Tinha uma outra também, tinha Rap Brasil e tinha... Esqueci o nome da outra agora, perdão aí. O primeiro, mano, que você viu foi o Kamal. Aí eu vi uma entrevista dele, e na entrevista escrita lá tinha lá um freestyle escrito, né? E aí, sei lá, de alguma maneira eu entendi. Talvez eu já tivesse visto em algum lugar, mas não... Só que quando eu vi ali a entrevista, eu associei. Entendi, vou tentar. E a partir dali eu tentei, mano. E, assim, foram muitos anos, assim, tentando sozinho em casa, né? Fazendo até depois me juntar com os moleque, com o Projota e com os caras lá da Rua 8 no Lausanne. Descobrir que os caras gostavam de Rap também e que gostavam de freestyle. Pra gente tentar fazer o bagulho junto e começar. Foi uma caminhada, assim. Se bem que o tempo passava diferente naquela época, né? Então pode ter sido só uns seis meses e eu acho que foi uma caminhada, né? Mas foi um tempinho, assim, mano. Mas freestyle pra mim foi paixão à primeira vista, assim, mano. Falei, mano, preciso fazer esse bagulho aí, tá ligado? Ganhei umas batalhas? Ganhei, mano. Ganhei várias. Ganhei várias, assim. Mas perdi muitas. Muito mais do que eu ganhei, tá ligado? Se eu ganhei 30, eu perdi 150, tá ligado? Mas pra mim era isso. Fazer a parte, né? Do bagulho. Mas também meu adversário quase sempre era o Emicida, né, mano? Nós sempre dava final eu e ele na Rinha, na Santa Cruz. Tá tudo certo, né, mano? Tá suave, mano. Eu posso falar que eu sou a pessoa que mais ganhou dele, tá ligado? Na história das batalhas. É isso. Mas ele ganhou muito mais de mim também. Tinha uns caras muito bons, né, nessa época, né? Tinha, mano. Além do Emicida, tinha o Marcelo Gugu, era muito bom. Gugu era foda, o Gugu já ganhou de mim algumas vezes. Tinha o Pirata, que era lá da Zona Sul. A Flora. A Flora. A batalha era pra caralho também na época. Mano, tinha muita gente foda nessa época aí, mano. Tinha o final do Márcio Negão, que aí tinha um jeitão dele diferenciado. Tinha um carisma que aí ganhava umas batalhas ali porque ele era diferentão. Eu ouvi umas histórias. Tá ligado? Tem uma história do Márcio Negão, hein? Da hora. Eu perdi o Márcio Negão uma vez. Você perdeu o Márcio Negão? Perdi o Márcio Negão. E o crioulo rachava, né? Porque o crioulo falava que ele tinha um estilo abstrato, sabe? Que ele mandava umas ideias loucas. Só que nesse dia, assim, ele acertou a punchline, tá ligado? Do jeito que assim, nossa, até eu cair pra trás. Mas tem um bagulho, mano. A empolgação é foda, né? É, mas eu sou... Mano, eu sempre fui um bagulho... No freestyle tem um bagulho que é assim, que hoje, meio que... Talvez não tenha espaço pra isso. Porque o bagulho hoje é muito complexo das batalhas, tá ligado? Mas eu sempre fui muito mais defensivo, mano. É igual no futebol. Eu sou volante. Sim. Eu sempre fui muito melhor em defender. Do que em pensar nos bagulhos pra te atacar. Sim. Então se a batalha era de bosta, se eu desse de cara com um MC ruim, eu ia mandar mal também. Porque não ia ter muita coisa pra falar, tá ligado? Eu só sabia rimar melhor, tá ligado? Então várias vezes eu ganhava batalha ruim porque eu sabia rimar melhor. Sim. Agora minhas batalhas contra o MC era incrível, mano. Porque assim, ele falava uma pá de coisa, então eu tinha... Eu ia só juntando os argumentos. Ah, então é isso. Então peraí. Então eu tinha muita coisa pra responder, tá ligado? Eu sempre percebi isso, mas hoje que eu não batalho mais, eu posso falar. Na época eu não ia ficar falando, entregando pros caras que eu não era bom em atacar. Se era melhor em defender. Mas hoje, a cena das batalhas hoje, o bagulho é impressionante. É bizarro, né? Não tem espaço pra isso não, mano. Você acompanha as batalhas hoje em dia? Acompanha, mano. Acompanha. Acho foda. Respeito demais, mano. É, né? Você é louco. Impressionante. O que é o MC que você gosta? O Winnie é o melhor freestylheiro dessa geração, sem dúvida nenhuma. Assim, pra mim. É embaçado, embaçado. Com todo respeito aos outros, mas assim, assim como a gente escolhe o MC favorito das letras, o Winnie é o MC favorito do freestyling nesse momento. Mas tem muitos outros brabíssimos. Tá porcada de um moleque bom, né, mano? Tem muitos outros. De mina boa. O nível é muito alto, mano. E sabe o que é impressionante? Pra mim, na batalha. Eu apresentei uma batalha no final do ano passado. Red Bull, francamente. Assim, DJ solta o Boom Bap. Pessoal, vem que vem. DJ solta um drill. Pessoal, vem que vem. DJ solta um trap lento. Pessoal, vem que vem. DJ solta um trap rápido. Pessoal, vem que vem. Então, assim, não é só as ideias, tá ligado? É muito flow hoje, mano. É muito flow. Um bagulho que, pros MC de batalha da nossa época, é difícil, mano. É difícil. É difícil rimar num drill. É difícil rimar num trap. Nesses trap que tem que rimar. É muito foda, né? É muito foda, né? Fazer freestyle assim. E os caras arregaçam. O Dudu, o Jai, a Luke, os caras... Pô, ultimamente eu tenho visto o Prado. Prado. O Prado é brabo, mano. Prado é brabo. Eu vi agora, não. Ele batalha no Mar de Monstros, se eu não me engano. Uma batalha chamada Mar de Monstros no Espírito Santo. Se eu não me engano, foi essa. Prado é brabo. Cara, eu vi um moleque, eu esqueci o nome dele, mano. Eu acho que é Tubarão, não sei. Eu vi uma batalha... Tem um Tubarão. Tem um Tubarão. Mano, ele respondia exatamente tudo, mano. Que o cara colocou. Mano, tudo. Tudo. Prado é foda. Puta, eu falava, caralho, mano. Puta, não é possível, mano. Mas hoje em dia... Bagulho foda. Você falou desse lance de defesa. Hoje em dia, o ataque... É o que conduz mais ou menos. Se o cara for bom também, o ataque pode bate-volta. Na defesa. Se o cara for meio carilho, mano. É o bagulho. Tinha um cara. Tinha um cara. É que nem a história do Jim, mano. Douglas Jim era um cara... Douglas Jim era foda. Que era foda. Se o cara... O ataque vinha pesado, botava... O César. Coel. Coel. Mano, tem muito MC. Muita MC foda. Ravena é foda. Tem muito MC foda também. Ravena é Ravena. Assim, mano. A cena do freestyle pra mim... Só me enche de orgulho hoje em dia, mano. E o tamanho dos eventos. Sim. Os eventos hoje, mano. É maior do que vários shows que nós já fizemos na vida, mano. Os eventos de freestyle, assim. Tá ligado? E maior do que vários shows que acontecem hoje também. É impressionante. O nacional é absurdamente grande, assim. Mano, é incrível. Tem uma parada muito louca, né, mano? Que começou a ter essa onda agora da... De 2017 pra cá, né? Das ondas das batalhas que explodiam, né, mano? Então, tipo assim... De cada batalha, mano... Foi surgindo vários nomes do rap que, tipo... Mano, hoje tá muito rapado, tá ligado? Muito foda, assim. Pode crer. Vários caras, mano. Isso é muito louco, mano. Você não batalhava, não? Batalhei. Batalhei. Já participei da Rinha também. É mesmo? É, mano. Não lembro, não. Mas chegou depois. Depois, no interior também já ganhei batalha. E os prêmios na Rinha? Os prêmios na Rinha eram fora na época, na minha época, hein, mano? Era o quê? Não ganhei o certificado porque era do rival versus rival, né? Não certificou. Peguei segundo lugar ainda na Rinha. Eu já ganhei, ó. Eu já ganhei na Rinha. Eu não ganhei não na Rinha. Já ganhei duas maxi-goiabinhas. Aí o crioula é o melhor best-serimado do mundo, mano. O crioula é incrível. Aí tinha a época que tinha o CD, tinha a camiseta. Mano, teve uma vez que o Emicida ganhou que ele levou um saco de lixo. Cheio de bagulho da Drump, daquela marca Drump, né? Aí duas semanas depois eu ganhei, mano. Tinha duas maxi-goiabinhas. Eu falei, ah, tipo, na minha vez não tem nada. Mas é porque os caras, os premiações geralmente eram doação, né? O pessoal levava. Vocês dividiam? Vocês dividiam, gente? Dinheiro sim, mano. Dinheiro nós dividimos várias vezes. Especialmente no Santa Cruz, né? É, porque era pouco, né? Pouco a grana. Pouco a grana. Não, nem dava 50 conto. 16 conto. Era tipo isso, 16 real, mano, no máximo. Era 1 real pra participar, né? Tudo bem que 16 real em 2007 já era mais coisa do que é hoje. Mas assim, o dinheiro acabava antes de nós chegarem em casa, né? Tipo, comprava um dog em Santana lá, tá ligado? Nossa. E embora cada um, assim. Mas não rachava direto. Santa Cruz é uma batalha lendária, né? Um salve aí pros irmãos da Batalha da Santa Cruz. Obrigado, né? Gratidão. Gratidão pelo que fizeram e fazem, né? Pela cultura. Segura.